O sol, vê se me esquece, vê se sai de cima, Já não quero você aqui, O sol, eu tô sem dinheiro, não sou sócio em piscina, Tem coliformes nisso aqui, E quando você vem, enlouqueço procurando abrigo, O amor maço subindo e faz de tudo mais sofrido, O sol, eu tô sem dinheiro, não sou sócio em piscina, E toda vez que você sai, a família desfaz, Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai, Toda vez que você sai, a família desfaz, Quem fica, ficou, quem foi, vai, O sol, vê se me esquece, vê se sai de cima, Já não quero você aqui, O sol, eu tô sem dinheiro, não sou sócio em piscina, Tem coliformes nisso aqui, E quando você vem, enlouqueço procurando abrigo, O abrigo, o amor maço subindo e faz de tudo mais sofrido, O sofrido, o amor maço subindo e faz de tudo mais sofrido, Quem foi, vai, vai, toda vez que você sai, a família desfaz, Quem fica, ficou, quem foi, vai, 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 Argentina vai, 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 Meu quarto tá uma sauna, tô até perdendo uns quilos, E já nada me acalma, eu vejo todos partindo, Meu quarto tá uma sauna, tô até perdendo uns quilos, E já nada me acalma, e eu vejo todos partindo, E toda vez que você sai, a família desfaz, quem fica, ficou, quem foi, vai, vai. Toda vez que você sai, a família desfaz, quem fica, ficou, argentino, vai, vai, vai. Vizinho, vai, 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 vai pra Floripa, vai.